Olá, meus pequenos! E hoje nós vamos começar a nossa aula bem alegres, bem contentes. Sabe por quê? Porque Papai do Céu está cuidando de nós. Isso mesmo, ele está nos protegendo o tempo todo. E a gente tem que o quê? Agradecer e louvar ao Papai do Céu. Vamos fazer isso cantando? Então, venham com a Tia Cris. Mexe o poupinho. Faz como a Tia. Faz o coração. Eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz, Por que Ele irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, de todo o meu coração. Por tudo o que Ele fez, 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 por tudo o que Ele fez. E é assim que a gente tem que fazer. Louvar ao Papai do Céu com o nosso coração. O nosso coração pode ter tristeza? Pode ter desobediência? Não, o nosso coração só pode ter obediência e amor, tá bom? Nós vamos começar a nossa aulinha de hoje fazendo, sabe o que? Revisando. Qual é o ajudante que nós estamos estudando essa semana? Quem aí lembra? Quem assistiu as aulas da Tia Gleis? É esse ajudante mesmo. É o ajudante X de atriz. O ajudante X é o ajudante dessa semana. Esse ajudante, ele é bem legal. Sabe por quê? Porque ele chia. E o som dele é muito fácil. É só fazer um chiadinho que eu consigo fazer os abracinhos do X. Mas o X, tia, sozinho. Ele está sozinho aqui. Ele consegue fazer um abracinho? Não, ele precisa de quê? De cinco amiguinhos. Mas ele quer que nós cantemos uma música bem legal para ele aparecer. Vocês me ajudam? Me ajudam? Pois vamos lá. Olha aqui quem apareceu sozinho. O ajudante X. Mas ele já está esperando os amiguinhos para formar o quê? Os abracinhos. Os abracinhos. Isso mesmo. E o X, contém uma musiquinha que a gente começa assim. O X sozinho não faz um abracinho. Ele precisa de cinco amiguinhos. O X chamou o amiguinho A. Agora ele faz com o que é que é o X? Ele chamou o amiguinho A. O que é que ele vai fazer? Quem sabe qual é o som do X com A? Só o X com A. E ele faz? Xá, xá, xá. Como é que o X com A faz? Xá, xá, xá. Muito bem. Coloquei aqui. O X sozinho, ele faz um abracinho? Não, ele precisa de cinco amiguinhos. O X chamou o amiguinho A. Isso mesmo. Ele chamou o amiguinho A. E qual foi o som que ele fez? Xé, xé, xé. Muito bem. Eu estou formando a família do ajudante X. Eu estou recordando. O X sozinho não faz um abracinho. Ele precisa de cinco amiguinhos. O X chamou o amiguinho I. Olha ele chamando o amiguinho A aqui. E ele fez o que, tia? Como é que o X com A e faz? X, xé, xé. Muito bem. Eu estou formando a família do X. O X sozinho não faz um abracinho. Ele precisa de cinco amiguinhos. O X chamou o amiguinho O. Isso mesmo. Ele chamou o amiguinho O. E ele fez como, tia? Xó, xó, xó. Isso mesmo. O X sozinho não faz um abracinho. Ele precisa de cinco amiguinhos. O X chamou o amiguinho O. Agora ele faz como que ele vai fazer. X, xó, 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 xó. Isso mesmo. E aqui eu formei a minha família do X. Vamos reforçar mais uma vez? E essa é a família do ajudante X. Tia Cris e o ajudante X tem palavrinhas? Muitas palavrinhas a tia Cris trouxe para vocês. Vocês querem ver? Acompanhem com a tia. Olha aqui. A tia Cris trouxe o desenho da Xuxa e o desenho do Xali. Mas eu tenho duas palavras. Uma palavra está correta, a outra palavra não está correta. Não está de acordo com a gravura. Vamos descobrir qual é? Eu tenho aqui o desenho da Xuxa. Isso. E eu tenho aqui o desenho de um Xali. Vamos fazer igual as tias ensinaram. Fazer a redinha debaixo de cada bracinho e ver qual é o nome correto e circular. Venho com a tia. Eu tenho X grande com I. E faz o quê? X. O M com E. M com A. Na. Vamos de novo repetir o som de cada abracinho. X com I. X. M com E. M com A. Na. X. Me. Na. X. Me. Na. Esse é o nome dela? Não, tia Cris. Vamos ver o outro. Eu tenho aqui o X com U. Lembrando que o nome das pessoas eu escrevo com o quê? Com o ajudante grande. Isso mesmo. X com U. X. X com A. X. X com U. X. X com A. Xá. Xú. Xá. Xú. Xá. É o nome correto da gravura. Então, o que eu faço? Eu circulo o nome certo. Muito bem. A teatriz trouxe aqui outro desenho com duas palavras. Dois palavras. Dois nomes. Vamos ver qual é o primeiro nome. Eu tenho o C com O. Faz o quê? C com O. Co. Muito bem. E o X com A. Xá. Só Xá que é o freio de som. C com O. Co. X com A. Xá. Co. Xá. Co. Xá. Isso aqui é o terceiro de uma coxa? Não. X com A. Xá. L com E. Lé. X com A. Xá. L com E. Lé. Xá. Xá. Lé. Xá. Lé. Xá. E eu não comprei a minha palavra. Isso daqui é o desenho de um. Xá. Lé. Que é aquele tecido que a vovó gosta de usar. A mamãe gosta de usar. A tia Cris trouxe também. Sabe o quê? Uma gravura. E essa gravura, eu quero formar uma frase com ela. E eu vou escrever aqui e vocês daí de casa vão ajudar a tia a ler. Tá bom? A tia Cris trouxe aqui a gravura de uma bexiga. Na bexiga tem o ajudante dessa semana. Que cor é essa bexiga? É uma bexiga roxa. Pois agora eu vou escrever aqui e vocês vão ler com a tia Cris aí. Tá bom? Olha aqui o que eu escrevi da bexiga. Vamos ler com a tia Cris. Viu comigo? Eu vou colocando a redinha debaixo e vocês vão lendo junto comigo. Tá bom? Vamos lá. O amiguinho. A. B. Como é? Como é? Como é? B. Como é? Como é? Como é? Como é? B. X com I. X. X com I. X com I. X. G. 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 Vamos seguir palavrinha com o ovo. B. X. G. B. X. G. G. B. B. X. G. G. R com O. R. R. R com O. R. R. X com A. X. B. Muito bem. X com A. X. 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 Roxa, vamos ler a palavra toda, a frase, a bexiga roxa, vamos lendo parte por parte, a bexiga roxa, isso mesmo, tia Cris, que legal, eu já sei ler as palavras, os abracinhos, eu já sei ler as palavras e já sei formar as frases e continuar lendo, parabéns para quem está assistindo as aulas e está gostando e fazendo todas as tarefas, as tias estão recebendo as tarefinhas de vocês e as tias estão corrigindo com muito amor e carinho, continuem mandando as tarefinhas, continuem caprichando, tá bom? Um beijo e até já! Vamos dar continuidade na nossa aula? Vamos! A tia Cris quer que vocês cantem assim com a tia Cris. Eu sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar, Eu sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. E os meninos, tia, os meninos são florzinhas? Não, os meninos são esses sorradinhos. Quem for menino, coloca a mãozinha aqui, ó, na peste e faz assim, sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus, não ando nas trevas, só ando na luz, não ando nas trevas, só ando na luz. Para continuar com a nossa aula de hoje, a tia Cris trouxe a dona centopeia para nós recordarmos todos os numerais que nós já estudamos. Vamos contar com a tia. A dona centopeia começou carregando no corpinho dela o numeral 1, depois do numeral 1. Vem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. E depois do numeral 1, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Eita, tia Cris, que a dona centopeia já está gigante. Isso mesmo, a tia Cris também trouxe, sabe o quê? Um conjunto, um conjunto de maçãs. Vejam quantas maçãs tem aqui. Eu vou colar ele aqui. Colei. E eu vou contar quantas maçãs tem dentro dele. Tia Cris, eu contei, depois o que eu vou fazer quando eu terminar de contar? Ah, vocês vão ligar para o número correto. Vou colocar aqui dois numerais. Numeral 18, que é o numeral novo dessa semana. E o numeral 17. Eu quero saber quantas maçãs tem nesse conjunto que eu trouxe. E vocês vão me ajudar a contar, tá bom? Vamos lá. Vamos contar com a tia Cris. Eu tenho aqui uma maçã, duas, três, quatro, cinco. Contem bem de casa. Dezesseis, quinze, dezesseis, dezessete. Depois de dezessete, quem é? Dezoito. Isso mesmo. Qual é o numeral dezoito? É esse? Não, tia Cris, esse é o dezessete. É esse? É o numeral um e o numeral oito formou o numeral dezoito. O numeral um com o numeral oito formou o numeral dezoito. Então, eu vou ligar o meu conjunto para o numeral correto, tá bom? Tia Cris, e eu trouxe mais alguma coisa? Claro que eu trouxe. Tia Cris, trouxe aqui dois brinquedos. Esse é o brinquedo de uma boneca. Vou colocar ele aqui. E esse é o brinquedo que se chama Pé-teca. Esses dois brinquedos custam um valor. A boneca custa, sabe quanto? Lá na lojinha, dez reais. Vou colocar o R e o símbolo do dinheiro. A Pé-teca custa, lá na lojinha, cinco reais. Isso mesmo. Então, tia Cris, o que eu vou fazer com essa Pé-teca e essa boneca? A tia Cris quer mostrar para vocês como é que a mamãe e o papai compram os brinquedos para vocês. Através do nosso dinheiro. Isso mesmo. O nosso dinheiro se chama Real. O nome do nosso dinheiro se chama Real. É o nome do nosso dinheiro. E ele pode vir de duas formas. De moedas ou de células, tá bom? Aqui, a tia Cris colocou o valor de cada brinquedo. E agora, embaixo, eu vou colocar o valor das células. Coloquei o valor aqui de uma célula e vou colocar o valor da outra célula. Tia Cris, e agora, o que a senhora quer fazer? Eu já sei que a Pé-teca custa cinco reais. E eu já sei que a boneca custa dez reais. Eu vou ligar para a célula correta. Para o dinheirinho correto. Se a minha boneca custa dez reais, eu vou ligar para a nota? Para a nota de dez reais. Isso mesmo. Peguei a minha boneca e liguei. Tia Cris, e a Pé-teca? Eu vou ligar para qual? Para a de? Isso mesmo. Para a de cinco reais. Peguei a minha Pé-teca e liguei a célula de cinco. E eu já posso fazer a minha compra. Só que para fazer isso, eu tenho o quê? Que é economizar, guardar a minha mesada. Isso mesmo. Para eu poder comprar o brinquedinho que eu quiser. Essas aqui são as células de cinco reais e de dez reais. Elas estão na tarefinha de casa de hoje, tá bom? Tia Cris, hoje também, aqui. Para vocês, duas árvores. Vou mostrar aqui. Essa é uma árvore bem grande. Olha o tamanho dela perto da Tia Cris. Ela é grande. E Tia Cris trouxe uma árvore que é o quê? Pequena. Isso mesmo. A Tia Cris trouxe aqui para mostrar para vocês que existem várias coisas que são grandes e são pequenas. As árvores são grandes e pequenas. O que mais que é grande e pequeno? O lápis, quando a gente começa a fazer a nossa tarefa, ele é grande. Quando a gente faz muito a ponta dele, ele vai ficando o quê? Pequeno. O que mais que é grande e pequeno? As pessoas não são grandes e pequenas? A mamãe é grande, o filhinho é pequeno. E assim, existem muitas coisas que são grandes e pequenas. Vocês, em casa, na tarefinha de hoje, vão fazer, observando também, qual é a árvore grande e qual é a árvore pequena. Tá bom? E por hoje é só. Já, já a gente volta com a dona tarefa. Tá bom? Um beijo e até logo. Que alegria! Vamos começar a nossa tarefinha. E olha só o que vocês irão fazer. Primeiro, coloque o seu nome com a inicial grande. Depois, vocês vão procurar aqui os desenhos que começam com o som do ajudante da semana, que é o X. Procura o desenho e pinta. Só os desenhos que começam com X. Tá bom? Cuidado! Tem dois desenhos aí que não pode colorir. Depois, olha só. Vocês vão escrever os abracinhos do X. Grandes e os pequenos. Olha, a família do X. Grande e a pequena. Depois, junta os abracinhos e forma as palavrinhas. Vocês vão circular a frase que está de acordo com esse desenho. Qual será a frase? A bexiga roxa ou o chale de luxo? Uma frase está de acordo com esse desenho. Aí você circula, tá bom? Depois, virou dona tarefinha. Nós vamos, olha só o que vocês irão fazer. Marca um X na árvore mais baixa. Mais baixa, você marca um X. E pinta a árvore mais alta. Logo depois, olha só. Vocês vão circular somente o numeral. Vocês vão circular 18 maçãs. Liga o conjunto que você formou ao numeral certo. É o 17 ou o 18? Quantas maçãs você tem que circular? Só pode circular 18 maçãs. Certo? Aqui tem o dinheirinho, olha só. Vamos encontrar as cédulas de acordo com o valor dos brinquedos. Tem uma peteca que custa 5 reais. Uma boneca que custa 10 reais. Aí você vai procurar. Onde está o 10? Onde está o 5? E aí vocês vão ligar o dinheirinho, tá bom? Capricha na tarefinha. Faz com muito capricho e manda para as tias, tá bom? Que nós vamos ficar muito felizes. A tia Gleis e a tia Cris também, ó. Um beijo.